Olá, maldinha! Então, eu hoje estou, como vocês quiserem me chamar, por isso sejam bem-vindos e que soltem a vinheta. Olá, maldinha! Então, eu hoje estou aqui para fazer um study blog, um study... um study... um study... Eu comecei por abrir a minha janela. Não foi a janela, na verdade não foi a janela, mas sim o story. Depois fiz a minha caminha. A caminha já está arrumada, como vocês aqui podem ver. Agora é que eu não fiz muito bem, agora eu vou arrumar aquele cantinho ali. Aqui, pronto. Vou arrumar a estaciona aqui e blá. Ah, o canto ficou tipo assim, ok? Só está lá no computador, porque depois eu tenho que o pôr ali na secretária, porque a secretária está desarrumada e pronto. Antes de ir para a secretária, que está bem desarrumada, eu vou arrumar a minha... Eu não sei como é que isto se chama, mas vou arrumar isto, que é tipo até as minhas maquilhagens e assim, por isso, já. Este cantinho, esta coisa aqui, já está mais bem desarrumada. Não está muito bem arrumada, mas não vou ligar para isso. Eu antes de arrumar a secretária, vou fazer um pequeno skincare. Eu uso estes produtinhos. Eu tenho este gel limpiador da Cien. Este gel limpiador da Bonte. E este é mais para tirar a maquilhagem, que é da... Bom, tem também este... Clean Cine Milk, é um leite desmaquilhante. Então, bora para a casa de bem. Ah, eu também uso esta esponjinha aqui para usar com o gel... O gel... da primarco. Esta esponjinha da primarco. Eu ando a chegar a qualquer lado, por causa do meu pé. Então, já. Já chegámos aqui à casa de bem. Eu vou amarrar o meu cabelo, para não ir nada para a frente dos olhos. Eu uso o pijama, sim, porque eu adoro isto nem o pijama e... E nestes dias, este fim de semana, não quero até fazer nada, não é? Mas pronto, agora vou fazer metade para fazer o experimento. Entretanto, a minha mãe veio aqui, por isso é que, tipo... Eu vou parar o meu vídeo. Era para fazer o meu oceano rápido, deixei-me só aqui, para amarrar melhor o cabelo. Então, vou fazer o teste, para ver qual é que é a melhor. Se é o da Cine, se é da Gonta. Metade do lado, do... Metade da cara vai ser coer, e a outra metade vai ser coer, e depois eu vou-vos dizer qual é que eu achei que é a melhor. Eu umedeço esta, tipo, esponjinha, aqui, umedeço-a, um bocadinho. Depois, neste caso, vou escolher este, que é muito mais fácil de pôr. Este já ganho um ponto, por ser, tipo, excelente. Não sei bem que... Depois de clicar, eu não sei, como é que vocês chamam isso? Depois volto a molhar. Volto a molhar, e faço, tipo, movimentos circulares na cara toda. Eu volto, quando eu tiver a minha cara, a espuma. Eu queria fazer uns desenhos nas sobrancelhas, mas... Agora vou fazer do outro lado, com o outro gel. Faço o mesmo processo, limpar a esponja, agora. Colocar o gel. Este aqui tem, tipo, uma concepção um bocadinho diferente do outro. Não vou-vos, não sei se é nada a fazer. Vou-vos fazer deste lado. Em termos de espuma e cheiro, este aqui vai muito à frente. O que eu puxo agora, vai muito à frente. Agora vou enxergar a cara para limpar essa porcaria. Sinceramente, eu não consigo a diferença nenhuma, por isso acho que os dois são ótimos. Eu recomendo os dois. Estão estudi-vlog, mas eu estou a ouvir completamente o conteúdo. Por isso vai ser um vlog barra estudi-vlog. Vocês que não têm. Vamos lá, o que interessa, que é a secretária. Então, encontrei esta coisinha aqui, que eu tinha que comprar várias para pôr as minhas maquilhastas. Nunca usei, isso é certo. Por isso vou usar para pôr os meus lápis, essas lápis nas minhas canetas, essas coisas e assim. Um bom trabalho pela frente para arrumar isto tudo. O que eu vou fazer agora? Tipo, a minha secretária está, tipo, arrumada. Falta, tipo, arrumar, tipo, as minhas canetas e assim. Estão arrumadas, só que desfazer os meus toros, essas coisas assim, todas. Essas, tipo, eu vou-vos mostrar para vocês perceberem. Aí sim, está arrumada. Já arrumei aqui, já está tudo aqui arrumadinho também. Tipo, está ali, só está o cartão e uma garrafa d'água. Mas agora falta desfazer estes tojos. E com o caso, assim, eu só não desfaço estes tojos, porque é um tojo que costuma ficar no meu cacifre de escola. Só que eu esqueci de deixar lá, por isso. Pronto, então agora eu vou pôr aqui dentro desta coisinha. Vou desfazer os tojos. Eu vou ficar ainda mais desarrumada, porque eu vou virar completamente os tojos em cima da secretária. E tipo, tem pedras e bocadinho de ferrocha. Não ia ter feito isso aqui. Queria. E tipo, estas pedrinhas e bocadinho de ferrocha. Então eu vou arrumar, tirar estas pedras e estes bocadinho de ferrocha e já volto. Está assim. Ó, e agora vamos por aqui, ali e ali. A terceira coisinha está organizada. Eu amei. Tipo, aqui tem estas pequenitinhas. Uma das tablets. E está aqui uma tipo de vela. As outras, pronto. E umas farpies. Aqui tem as minhas marcateixos luxentes. Aqui tem as minhas marcateixos pastéis minis. Uma borracha e uma menina. Aqui tipo, tem as minhas brush pants todas. E estas aqui, ainda tem estas aqui. Mas as minhas estabilam. Quais são as que eu mais uso? Tirando esta aqui, só porque eu não tenho onde a colocar e pular aqui mesmo. Aqui tem tipo, uma caneta preta, um borracha minas, uma caneta, outra caneta preta e uma caneta azul. Aqui atrás, tipo, está mesmo não saber o que é que eu fiz aqui. Então aqui, eu pus tipo um álcoolzinho em gel e um corrector. Pronto, esta aqui está. Agora vamos arrumar estes. E não, ali não são as minhas brush todas. Aqui tem mais brush. E ali também tem mais brush. A gente da secretária está arrumada. A secretária está completamente perfeita. Além do tipo, uma chave, a gente manda a cama, mas não sei o que não é, mas não é. Vou-vos mostrar como é que está. Uma garrafa d'água, estas coisas aqui, pronto. Aqui postei aquele primeiro que eu já tinha mostrado, o segundo, o terceiro. E pronto, estava-se comente assim. Vou mostrar muito bem o que estava no resto, porque depois ainda tenho que fazer o tour pela minha secretária para postar também aqui no YouTube, por isso. Agora, eu acho que ainda vale a pena eu começar a estudar, por isso. Eu vou começar a estudar. É meio dia e meio, por aí. Então agora vou começar com as dicas de estudo e essas coisas assim. Que é o que vocês realmente querem. Então, vocês devem ter sempre um post-it. Ao pé de vocês, eu agora não tenho aqui que ter post-its mesmo, post-its que eu gosto. E então, tenho aqui um. Eu tenho muitos ódios de usar. São os da minha agenda. Mas eu vou tirar aqui um destes maiorzinhos. E vou apontar aqui as minhas dúvidas que eu tenho relativamente à matéria. Eu vou tirar isto aqui, não é dos maiores. Mas eu vou tirar isto aqui. E eu vou deixá-lo aqui colado no caderno. Para se tiver alguma dúvida em algum exercício da fichinha de trabalho que a professora me deu. É de matemática A. Não sei porque é que a pessoa escreveu matemática A. Não vou ter nenhuma matemática ainda, mas... A pessoa escreveu matemática A. Está aqui a fichinha. Está aqui a fichinha. A professora assinalou aqui algumas coisinhas que eu tenho que fazer. Por exemplo, aqui há muita coisa. Eu só fiz as que a professora assinalou na aula. E agora vou fazer a ficha toda. Mas depois vou voltar a escrever ficha de trabalho. E fazer os exercícios que a professora não mandou assinalar. Mas pronto, eu lia na ficha... Ai, na ficha. No exercício 13. Por exemplo, fiquei com um pouquinho de dúvidas no exercício 13.3. E eu vou aqui escrever 13.3 no meu post-it. Para saber que tenho dúvidas nele. E tipo, eu passo a caneta para depois eu vou passar com maravilha de fundo. Passar tipo com alguma coisa por cima. Vou pôr um bichinho para ver se a língua está esclarecida. Ou eu escolhi isso com a minha professora. Ou daqui a pouco, quando a minha mãe... Quando eu estiver com a minha mãe. Minha mãe está ali na sala. Portanto, eu vou começar a escrever lá. Eu peço. Por isso. Porque a minha mãe sabe nos equipares também muito bem. Por isso. Eu vou aqui acionar o exercício 13.3. Eu acho que isto na matemática é essencial. Vocês fazerem sempre ter alguma dúvida a apontar o exercício. Porque se vocês quiserem não perceberem. Esqueçam. Por isso é que eu estou a fazer, não é? E isto aqui tem a visãozinha da madeira toda que nós demos. Tem uma ficha de trabalho que a nossa professora nos preparou. Que isso, em termos de ser nossa professora é ótima. Eu adoro a nossa professora. Ela dá-nos sempre muito trabalho. Nós nunca ficamos de pé atrás. E nós ainda temos. Ela passou por aqui. E alguns exercícios que podíamos fazer também. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho ainda dez páginas para fazer. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis de manual. E quatro, tenho um livro de caderno de atividades para fazer. Mas eu tenho algumas para trás sobre as potências que já que não tenho. Só que eu não vou resolvê-las porque as potências já que não tenho no teste. Eu faço as potências que já não tenho no teste. E blá, 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 blá. Mas se vocês estiverem por ver a matéria, vão atrás. Vejam-os ao caderno. Vejam. Vejam esses exercícios que eu percebo que não dou para fazer do teste para trás. A matemática é assim. Claro, é o que estamos a dar, mas claro, é sempre o que estamos para trás. Então. Mas agora eu vou assim começar a estudar. Sempre que eu quiser dizer qualquer coisa, eu venho cá, por isso. Só mais uma dica. Desliguei sempre o telefone ou metam a extensão. E usei uma aplicação que eu estou a usar, é o TIDA. Que eu vejo o cronómetro do tempo que eu estou a estudar. Recomendo. Recomendo. Então, eu já fiz mais alguns exercícios da fichinha. Só que, entretanto, eu fui a almoçar. E cheguei agora, por isso agora vou continuar a fazer meus exercícios. Eu não passei cá mais, porque eu estive até agora a fazer a fichinha de trabalho. E esta página. E esta página do livro. E elas estão marcadas. Também não já aconselho a fazer isso. Elas estão marcadas assim, tipo como cena de post-it. Então, eu tenho esta coisinha aqui de post-it. E, tipo, cada post-it equivale a um, tipo, grau. Não é dificuldade, mas de importância. Os rosa são os mais importantes. E os amarelos são, os amarelos são, tipo, os menos importantes. Pronto. E eu não sei se depois de, agora vou lanchar. Não sei se depois de lanchar ainda vou fazer mais alguma coisa. Se não. Mas, pronto. Eu acho que já acabei de lanchar. Gente, já vos vou mostrar o que é que eu fiz. Agora vou só aqui dar um jeitinho a secretário bem rápido. Para depois também arrumar o que está em cima da cama. Se são livros na tomada que eu tenho. Para amanhã, mal acordar. Tipo, já estou tudo aqui pronto. Para começar a estudar. Porque este teste, a quarta-feira, está-se a aproximar. O tempo também já não é muito. Acho super útil. Pois é isso, então. Pronto. Será que é dar este último jeitinho já secretário também, não é? Porque... Por isso que já era cheia de um bocadinho de borracha e assim. Porque eu vou deixar as coisas ainda. Ok. E pronto. Basicamente foi isso. Mas como eu não estou fazendo bem o seu e-vlog. Está a ser mais de um vlog. Eu acho que vou fazer até à noite. Ok. Não sei se vocês gostam, porque eu já não posto há muito tempo. Então, eu vou ser um vídeo de um bocadinho mais... Com certeza. Porque se vocês amam. Então agora... Ah, pronto. Aqui está. Os papelzinhos. Eu já esclareci estas três dúvidas com a minha mãe. E este aqui, nós os dois ficámos um pouco na dúvida. Quer dizer, nós conseguimos resolver. Nós sabemos se o resultado está certo. Então eu escrevi aqui para depois perguntar à minha professora. E pronto. Vou arrumar e quando vai tudo arrumar eu volto. Então pronto. Já leio aqui uma ruidinha. Já consigo deitar-me na cama. E agora vou acabar de ver... Eu ia tipo... Não ia à mãe ainda. Clouds. Depois eu vou dar um apetite. No final do filme, se eu acabar agora. Porque o filme é bem triste. Eu já fiz aquela... Teu um enzinha no Tik Tok. Vou começar a ver Clouds. Já fiz a primeira parte. Só que agora falta durante. E o final. Por aí, se eu... Eu não sou burra nenhuma. Eu não sou burra, mas eu não sou esperta. Toda a gente disse que este filme é muito emocionante. Tipo, esta parte não é bem emocionante. Mas pronto. Eu vou estilo de maquilhagem. Ou seja, tipo... Se for para borrar tudo, borrou tudo. E para vocês verem. Gente, eu sou super orgulhosa. Eu amei esta make. E eu consigo fazer dois Eilenos. Tipo, quase perfeitos. Joram. Joram. Acabei a ir agora ao filme. Ou se podem ver ao TV. A chorar, não é? Ao filme, ou se podem ver ao TV. A chorar, não é? Ela não desapareceu. Mas pronto. Não há um filme que comoveu muito. Eu vou ser sincera. Para mim não me comoveu muito. Houve umas partes. Pronto. Meio que o moveram, mas... Opa. Mais ou menos. É um filme... Eu indico muito. Eu indico muito. Mas não sei. Não me comoveu assim. Grande coisa. É foi porque eu vou tipo... Assim aos olhos. Assim, tipo... É um filme com uma história que... Para mim é uma história muito triste. É uma história real. Vamos entrar no cabelo. Mas pronto. É uma história real. Yeah. Como eu estou com o cabelo todo espanteado e tudo. Porque eu acabei de me agarrar de mar bem. Troquei de pijama. E agora vou jantar. Quando eu acabar de jantar eu volto. Para eu mostrar notícias. Acabei agora de jantar. Trouxe umas uvinhas. Que deixei-as ali. Mas pronto. Ali as minhas uvinhas. Uvinhas. E também gravei um videozinho bónus. Para vocês. Muito fofo. Muito cute. E vou pôr no final do vídeo como um bónus. E agora. Eu nunca vi Harry Potter na vida. Nunca. E vou começar. A mandar tornar Harry Potter na Netflix. Façam todos os vídeos. Os filmes disponíveis. Mas não sei. Vou fazer a minha opinião. Então. Eu não passei cá ontem à noite. Porque eu estava. Com muito sono. Entendo que eu só acordei agora. Às 6 da manhã. Porque deixei as luzes acessas. Estava com o dedo em cima da cama. Eu acordei só luz. Com o dedo ligado. Com os olhos. Pronto. Agora vou tentar. E ver se dorme mais um bocadinho. Porque depois tenho que estudar matemática. Então. O video foi este. Depois daquilo bocadinho que eu gravei. Aqui para vocês. Eu não dormi mais. E hoje eu já vi Harry Potter. E já acabei de ver o primeiro film. Harry Potter é a Madre Filosofal. E não dormi mais. Agora vou dar aqui um jeito ao meu quarto. E depois vou começar a estudar matemática. Por isso. Espero que tenham gostado. Já sabem. Deixem o seu like. E deixem também. E o que é que vocês acharam do video. Amém. Tu balejaste. Para. Para. Estão no balejo. Bora. Bora. Tão aí a neta. Tá burra. Má. Má. Dá um beijo. Má tu. Estou quase uma beijo. É um monstro. Está bem. Um monstrinha. Esta quinta-feira. Não fica mais para ver se beijas. Vai lá. Vai, mãe. Vai ver se beijas. E tchau. E tchau. 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 E tchau. Tchau. Tchau, tchau